Charmosa por cá com mais um vídeo. Hoje, galera, eu vou estar mostrando pra você mais uma miniatura da minha coleção do Exército. Pra você que não viu o primeiro vídeo, vou estar deixando o link aqui na descrição. Essa miniatura aqui que eu vou estar mostrando pra vocês foi comprada há 3 anos atrás. Essa case aqui, a embalagem aqui, ó, custou em torno de uns 80 reais, não lembro. E é uma miniatura que eu não achei mais depois que eu comprei. Se vocês acharem nessa cidade aí, deixa aqui no comentário. Essa miniatura aqui, ó, ganhou na votação, que o pessoal pediu pro poder estar mostrando aqui o carro afibro, que fica mostrando as medidas, o material que é feito e tudo mais. Enquanto eu vou abrindo a embalagem aqui, vocês ficam com a vinheta. Roda a vinheta, vai! Então, galera, eu vou começar aqui pela embalagem, que eu achei muito legal. Aqui tem um cenário aqui de guerra, né? Tem um caminhão, tem um tanque de guerra, tem um soldado aqui, ó, na guarita. Aí tem outro tanque aqui atacando, o helicóptero. Tem um avião aqui em cima também. Eu achei bem bacana esse cenário aqui, ó. Se a pessoa quiser guardar a caixa, ou então recortar aqui e fazer tipo um quadro, fica à vontade também. Eu vou estar mostrando pra vocês aqui agora, essa embalagem aqui de fundo, onde vem as miniaturas fixadas. Como vocês podem ver, elas vêm amarradas, pode vir até parafusadas, eu acho. Aqui tem esse fundo aqui do exército, que é muito fácil, que eu achei bem bacana. E dá também pra fazer um mini cenário, um mini de orão. Como vocês podem ver, ó, vem uma guarita, vem uma motoca do exército, vem um carro anfípico, eu não sei se é um tanque, se é um carro, vem as armas, né, que os soldados precisam das armas, equipamento. E eu vou estar cortando o vídeo aqui, que eu vou estar tirando ela aqui da embalagem, pra trazer aqui mais detalhes pra vocês verem. O mais legal, ó, vem até uma pá de pedreira aqui também, vai saber se é pra caçar minhoca. Então, galera, eu tirei as miniaturas aqui da embalagem, como vocês podem estar vendo, o carro anfíbio, o soldadinho que vem aqui junto, a motoca, os equipamentos dele, né, as ferramentas, as armas e a guarita. E eu vou estar mostrando aqui pra vocês agora, ó, com mais detalhe, o carro anfíbio, né, que a galera falou que é um anfíbio. Ele aqui, ó, tem bastante detalhe, como vocês podem estar vendo, na própria carroceria dele, que tem escrito, né, os negócios do exército, tem as ferramentas, aqui tem uma metralhadora, né, e aqui também tem a metralhadora do carro anfíbio. O negócio que eu acho interessante é que aqui tem, tipo, uma luminária, uma luz, né, um foco, pra eles enxergar no escuro. E também, ó, aqui dentro é aberto, mas no carro de verdade ele é todo fechado, aonde ele pode entrar na água. Aqui, provavelmente, é onde o soldado fica também, né, pra poder estar auxiliando, só que o nosso aqui, ele não cabe, então, provavelmente, tem um que fica aqui dentro, controlando a arma. E eu vou estar tirando as medidas aqui pra vocês verem, que a galera também me pediu pra medir. Ele tem aproximadamente 30 centímetros, 31 centímetros de comprimento. Ele mede aproximadamente, aqui, ó, de 12,5 a 13 de largura. E agora eu vou mostrar pra vocês de altura, o cameraman vai ajudar nós aí, quanto você tá medindo. Com a metralhadora 15 centímetros, só o carrinho 12,5. Beleza. Então, essas aí são as medidas. Ele é feito de plástico resistente, a roda dele aqui, ó, não é de borracha, ele não estessa, não vira e não tem flexão, como vocês podem estar vendo aqui. É uma miniatura de um tamanho bom, pra quem gosta de colecionar, pra criança brincar. E aqui, como vocês podem estar vendo, ele é rico em detalhes. Como vocês podem ver, ele tem bastante acessórios aqui, ó, do exército, né, que as pessoas lá, os soldados, vão precisar. Achei legal aqui também, ó, que ele tem três antenas, deve ser antena de satélite lá, quando eles estão precisando de sinal. Aqui no teto, parece que tem uma bolsa, onde ele guarda as coisas, tipo aquelas bolsas de acampamento, onde tem as barracas e tudo. E um negócio que eu achei legal, que não tem função, é esse giroflex aqui, ó, ele não possui luz. Ele não tem efeito sonoro e nem efeito de luz, igual as nossas miniaturas têm, é personalizado. É uma miniatura que tem o interior também, como vocês podem estar vendo, tem uns bancos aqui dentro. E ele não tem painel, eu tô vendo aqui, ele não tem painel. É uma miniatura um pouco mais louca, mas é onde você pode estar colocando aqui, ó, o soldado, pra estar brincando, onde você pode estar colocando o soldado, pra estar brincando com ele também, que ele é um motorista. Ou então, ele abre aqui atrás também, ó, a comporta, aí nós colocamos o soldado aqui, ele não vai caber, né, mas aí você coloca o soldado, ou daí na metralhadora. Então, galera, a gente vai fazer uma virada dali, pra vocês verem os acessórios aí. E, reforçando, é uma miniatura que não está à venda, eu não vendo ela, que é da minha coleção pessoal, vocês podem tentar achar ela aí na internet, em lugares grandes, onde vende brinquedo. Eu comprei no Carrefour, não estou fazendo propaganda, há três anos atrás, na Semana das Crianças. Essa miniatura aqui não está à venda. Aproveitando o embalo aqui dos nossos inscritos, tentem colocar aqui no comentário a função de uma pá, que no caso aqui seria pra tirar a terra, qual que é a necessidade dessa pá. Isso aqui parece ser travas, catraca. E o que que seria isso daqui na lateral? Se são tipo cornetas de efeito sonoro, ou se são mísseis. Quem conhece aí dos instrumentos aí, quem curte essa questão do exército, coloca aqui pra gente. Isso aqui parece ser um escapamento, bem provável que seja escapamento do próprio carro. E aqui tem algumas ferramentas, como o machado, isso aqui que parece uma picareta, o giroflex aqui que não pisca. E aqui tem outros modelos também, como se fosse o alicate hidráulico, pra poder cortar metais, um arco e serra. Isso aqui é um galão, que pode ser de água, gasolina. E entre outros modelos aqui, outros acessórios aqui, que essa miniatura também possui. E além do carro aqui, igual vocês viram aqui o soldadinho, que eu vou estar mostrando também um pouco do soldado, porque eu achei ele bem bacana. Como vocês podem estar vendo aqui, ele vem com a farda do exército verde, aí vem aqui os cutonos, que é pintado de preto, e alguns acessórios aqui no colete também, pintado de preto e prata. A luva tática, a mãozinha dele aqui, uma é pra baixo, assim, com a mão fechada, e a outra é mais ou menos assim, como se estivesse segurando um copo. Ou então, pra poder segurar a pá que tem aqui no carro anfibio, pra poder desatolar ele. Não sei, galera, mas veio esse formato aqui das duas mãos, que eu achei legal. Como vocês podem reparar também, o capacete dele é bem detalhadinho, ele tem um óculos, como se fosse aqueles olhos biônicos, que enxergam no escuro, alguma coisa assim. Pra vocês aí que manjam mais, pode colocar no comentário aí, que eu tô tentando chutar. E aqui, pelo jeito, aqui é uma antena de um rádio, né, se ele estiver longe lá do comandante, alguma coisa assim, pra ele ter uma comunicação. Ou então, isso daqui é aquela questão do mergulhador, porque vem um cano aqui na boca, isso aqui serve pra ajudar ele a respirar. Deixa eu ver aqui. Não, agora que eu reparei, aqui ele tem tipo um headset aqui na boca dele, ele tá com a máscara preta, ele tá camuflado com headset na boca, como vocês podem estar vendo. E aqui atrás, é como se fosse os detalhes mesmo das costas, a cinta aqui segurando o colete, que deve ser muito pesado, cheio de equipamento. E aqui na lateral vem um armamento, e aqui vem tipo uma bag, pra tá colocando munição, colocando água, alguma coisa assim. É uma miniatura de soldadinho, que eu achei bem bacana. E também pode ser colocado aqui, ó, na guarita. Agora eu vou estar mostrando pra vocês aqui a guarita. O bichinho já tá preguiçoso já, não tá querendo trabalhar não. Aqui como vocês podem estar vendo, ó, tem uma arma, e aqui tem um pente cheio de bala. Deixa eu só arrumar essa arma aqui, pra cá, pra vocês verem. É uma arma de cano comprido, que tem um pente aqui que vai pra um lado e pro outro, né, se a criança quiser brincar. Deixa eu ver se eu consigo tirar ela. aqui, aí ele sai pra um lado e pro outro, né, um pente aqui. Então, galera, aqui tem essa iluminação também, que não funciona, mas tá aqui de enfeite, né, que é da guarita, pros caras verem aonde tá ali os bandidos, inimigos. E aqui atrás eu vou mostrar pra vocês, ó, que tá uma escadinha, aonde aqui o soldadinho sobe, né, ó, no caso é assim, né, que a gente posta no andar. Aí ele vai subir aqui, e entrar por aqui. Uma coisa também que eu achei bem interessante aqui na guarita, é que ela tem essa telha aqui, ó, no formato certinho daquelas telhas de amianto. Né, não sei se vocês conhecem, mas eu vou deixar uma fotinha aqui do lado. Ela tem esse formato certinho. E aqui do lado tem tipo uma alcinha, que eu não sei pra que que serve, mas deve ser tipo aqueles cabos de aço de tirolesa, que o soldado já vem aqui, já pula, e já sobe aqui em cima da guarita, e já pega a metralhadora pra tirar. E como eu tinha falado aqui do formato da mão, eu acho que eu vou conseguir encaixar aqui pra vocês verem a mão dele aqui na metralhadora. Então, galera, como eu tinha mencionado o formato da mão dele, que é um formato pra baixo, tem como encaixar aqui nessa arma, né? E a outra mão não encaixa, porque ela é como se fosse aquele formato do copo, né? Mas ele pode estar segurando, por exemplo, uma faca, uma outra arma de mão, algo do tipo. E outra coisa também, aqui, na câmera, tá parecendo que é tipo um relevo saindo, mas é só um efeito sobressalente aqui, que essa arame farpada aqui, ela não sai, mas porém fica bastante detalhada e tá bastante realista aqui, olhando pela câmera. Então, galera, agora eu vou mostrar pra vocês aqui, ó, a moto do exército. Vou até tirar o varito aqui pro lado. Como vocês podem ver, é uma moto toda equipada, ela tem essa grade aqui de proteção, né, que ela protege aqui, provavelmente, o farol, o bico da moto. Ela não é uma moto que tem painel, como vocês podem estar vendo, mas tem os acessórios, como a seta, um banquinho, uma garupa aqui bem reforçada, os detalhes aqui do motor. E vamos ver se o nosso soldadinho aqui consegue pilotar? É, não vai dar muito certo não, mas, vamos lá. As pernas dos soldados não são articuláveis, ela não movimenta as pernas, somente os braços. Então, ele vai ficar mais ou menos assim em pé. Dá pra fazer algumas manobras, tipo puxar um grau aqui, que a galera gosta, e o bonequinho caiu, então não dá certo. Então, não dá pra poder brincar com eles desse jeito. Mas, você pode tirar umas fotos bem bacanas, assim ó, ao lado. Essa moto aqui, eu não sei te falar escala, mas eu vou usar uma que eu tenho aqui de referência, que eu até achei parecido, que é a moto GS da BMW. Alguns já conhecem o modelo específico dela. Então, aqui ó, pra vocês terem uma referência, as duas motos, essa daqui, essa GS aqui, ela tem a escala 1.18. Então, provavelmente, essa daqui é a escala maior. Deve ser mais ou menos 1.16, 1.14, não tenho certeza. Mas, eu vou medir aqui pra vocês verem a diferença. Essa daqui, ó, essa daqui, ela tem aproximadamente 12 centímetros de comprimento. E essa aqui tem quanta câmera, vem? 14 centímetros, 14 centímetros e meio. Se essa aqui é 1.18, então, essa daqui deve ser, provavelmente, 1.16. Ela tem um descanso central, né, e essa daqui tem um descanso lateral. Caso vocês queiram conhecer a minha coleção de moto 1.18, deixa aqui no comentário também, que eu faço um vídeo mostrando. Como o vídeo é da coleção do Exército, vamos voltar pra nossa moto aqui. Como vocês podem ver, ela tem a suspensão bastante reforçada, né, porque ela precisa dar os pulos lá na hora da guerra, né, nos morros e tudo. Tem um descanso central, não tem um descanso lateral. Aqui também, na rabeta, aqui tem o lugar de colocar a placa, seta, escapamento duplo. Aqui tem a aleta lateral, o banco. Tem o formato aqui do tanque, a tampinha, né, pra poder estar abastecendo. Tem algumas coisas aqui, ressaltadas aqui do motor, né, alguns acessórios. A balança aqui também tem esse pezinho aqui, ó. Eu acho que se precisar de um soldado ir aqui atrás, sem onde ele colocar o pé. É uma miniatura um pouco detalhada, sabe? Ela não é totalmente detalhada, mas é uma miniatura bem bacana, que você pode estar usando aí pra estar colocando na coleção, do lado do boneco, igual eu falei, né, se vocês fizerem um cenário, algo do tipo. Só observando mais um detalhe, que eu achei interessante aqui na moto, parecendo aqui que tem três canos, que leva no motor. Ou seja, tem aqui o cabeçote, três caninhos, e um motor que fica aqui na parte de trás. Esse daqui não é um escapamento, tá indo depois no motor, tanto aqui três de um lado, quanto três do outro. Qual moto que tem esse modelo real, aí eu já não conheço. Se alguém souber, pode postar aqui no comentário. porque de escapamento, ela tem um em cada lado. Ela tem escapamento duplo. Ela tem escapamento duplo. Tem aqui, ó, o cabeçote aqui em cima. Opa! Três canos. Saindo dos canos, entra aqui no motor. Qual moto faz isso, posta aqui no comentário. Então, galera, agora que eu já mostrei um pouco pra vocês da moto, né? Espero que vocês tenham gostado. Vou estar mostrando pra vocês aqui os acessórios que vem também, né? Pra estar colocando aqui no boneco. Então, galera, aqui, ó, vou estar mostrando um pouco pra vocês antes de estar tirando. Vem uma faca, né? Estilo Rambo. Não sei se vocês lembram. Aqui vem a pá, né? Como o Charles já tinha comentado, que deve ser pra até desatolar o anfibre, se precisar. Uma metralhadora menor. Aqui vem essa arma aqui que eu não sei o modelo dela. Se vocês souberem, coloca no comentário. Aqui vem uma pistolinha de mão com mira. Top demais. Aqui vem um binóculo, né? Pra poder ser que você está observando ali o inimigo, o que eles estão fazendo. Uma mochila cheia de acessórios, até com um colchão aqui de acampamento. E duas granadas, né? Vou estar tirando aqui e vou estar mostrando com mais detalhe. Vou estar colocando aqui na mão o boneco pra vocês verem. Então, galera, agora eu vou armar ele aqui com as armas, né? Uma faca, né? Que não pode faltar. Então, galera, tem esse binóculo aqui também que não dá pra ele segurar, mas dá pra vocês brincarem de colocar aqui no olho, ó. Observar aqui o que os inimigos estão fazendo. Essa é a estratégia dele. E também, né? Aqui agora eu vou tirar a faca. Vou tentar encaixar aqui uma arma de mão. Uma arma menor. Como vocês podem ver, ó, não vai dar pra encaixar porque ela vai ficar assim e desse jeito não dá pra você usar a arma. Como é que você vai mirar lá na frente e atirar pro lado? Não dá. E eu vou tentar colocar essa outra aqui também, que é a metralhadora. Metralhadora, no caso, ela ia caber só essa partezinha aqui. Provavelmente essa outra parte aqui também não vai caber. Olha lá, ela fica também de lado. Ou seja, não dá pra colocar as arminhas aqui. Fica até engraçado, né? Vamos atirar pra frente. Aí acaba acertando aqui um amigão do lado. Então, não dá pra brincar com ela desse jeito. Mas aqui são alguns acessórios que vocês podem estar colocando aí no diorama, estar pendurando aí nos armários de arma e tudo. O nosso soldado não consegue mirar pra frente, mas também tem uma boa desculpa. Esse aqui não é um soldado de fantaria pra atirar nem nada. Esse aqui é o nosso mergulhador. Ou seja, ele não tem aquela experiência pra mirar no inimigo na frente. Ele consegue, no máximo, carregar pra entregar pra um soldado de fantaria pra poder descer bala nos outros. Ou seja, ele é um soldado de apoio, então. Ou então, de observação e de faca, né? Igual eu tinha mostrado que a faca dá certinho na mão dele. Mas por ser um estilo brincadeira e simular a questão do exército, ficou muito bacana e consegue atender bem as expectativas. Eu achei bem bacana aqui, ó, que o próprio binóculo ele é bem detalhado. Como vocês podem estar vendo aqui, ele tem as lentes, né? De make dupla. Aqui atrás também. E quem gosta de detalhar também essas miniaturas assim, ó, pode estar pintando de preto, pintando aqui de prata pra fingir que é o vidro, né? Aqui na frente. Colocar aquela cordinha, né? A bandana que eles podem estar carregando no pescoço. E assim vai. A mesma coisa é a arma e detalhar. Então, galera, eu vou estar aqui reunindo aqui as miniaturas pra vocês verem no geral, né? Que veio. Aqui é a moto, a guarita e o restante aqui das armas. É uma pequena coleção do exército que eu tenho, né? Que eu sempre tive vontade de ter e quando eu vi elas eu resolvi comprar praticamente uma de cada embalagem. Como eu falei no início do vídeo, essas miniaturas da coleção não estão à venda. não sei se ainda existe pra vender porque eu comprei há três anos atrás. Se caso na sua cidade tenha uma coleção parecida com essa, poste aqui nos comentários. Pois, eu já vi desses mesmo assim brinquedos vendidos separados como se fosse uma lancha, um helicóptero na cor azul que é o resgate e o vermelho também que é como se fosse bombeiros. Mas a coleção sim do exército eu só vi aqui vendendo. Se caso tenha aí na sua cidade poste aqui pra nós. e eu espero que vocês tenham gostado tentei mostrar aqui bastante detalhes medida, acessórios e tudo. Vou estar deixando aqui fixado no comentário pra vocês postarem aí qual miniatura que vocês querem ver no próximo vídeo do exército que eu tenho outros modelos também. Vou ficando por aqui tchau, tchau. Tchau, tchau.